Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 27 de abril, quinta-feira, e vamos lá. Vamos lá, vamos meditar nessa palavra. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse na passagem de ontem, eu sinto Deus me tocando muito para falar sobre a Eucaristia. Jesus é esse pão descido do céu, esse pão vivo. Quando eu estou comungando, eu estou comungando não um pouco de farinha com água, não. Eu não estou comungando ali um alimento que vai propiciar algo para o meu corpo. Não propicia nada. Principalmente pelo tamanho, né? Mas eu estou comungando de um pão vivo. É ali, né? A gente poder enxergar que é Jesus vivo. Então, se eu... E aí eu quero também passar para vocês algumas angústias que eu não consigo entender. Uma delas é que eu vejo as pessoas entrarem na fila da comunhão sem o devido respeito. Parece que até sem entender. Sem entender que aquilo que ela está comungando é Jesus. Sem a devoção, sem a piedade, sem o amor. E aí eu preciso entender que quando eu vou comungar, eu tenho esse cuidado de fazer com a mão. Às vezes, ah, tá, eu vou pegar. Peguei. Eu vou com a mão até a boca para que nada caia. Como é importante saber comungar. Não comungar assim, de qualquer jeito. O ir à fila também é um momento ali de piedade. Pensa naquelas pessoas que se aproximavam de Jesus. Como que elas se aproximavam? Com muito respeito, com muito amor, com muita devoção. Mas ali, muitas vezes, eu... Parece que eu estou fazendo somente um rito vazio. E aí tem um outro momento, né? Que a pessoa comunga sem sentido. Mas quando o padre coloca Jesus, apresentado ali no ostensório, e passa com Jesus na igreja, ali, né? O povo se emociona, chora, quer colocar a mão com piedade. Eu falo, meu Deus, mas na hora de comungar, é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Na hora de comungar, não tem essa devoção, esse respeito, esse cuidado. E ali, muitas vezes, fala, olha, por favor, não toque no ostensório. Se for tocar, toque sobre o manto do padre. Mas na hora que ela pode tocar, o momento de graça de vida, ou ela faz de qualquer jeito, ou ela nem faz. Ou ela nem está preocupada em comungar. Porque muitas pessoas se afastam da Eucaristia com uma facilidade tão grande, como se aquilo não fosse importante. Olha o que a palavra de hoje está dizendo, né? Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não atrai. Tem que ser primeiro por Deus. Eu preciso crer em Deus. E depois eu vou entender que esse Deus enviou Jesus para ser ali, né? Instrumento na minha vida. E ali ele fala, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. É a fé, a nossa fé que nos vai possibilitar a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto? Morreram. Porque não era o pão da vida, era o alimento para o corpo. Não. Mas o pão ali que é Jesus, eis aqui o pão que desce do céu. Quem comer dele, né? Nunca morrerá. Ou seja, você percebe que a Eucaristia nos possibilita a vida eterna? E por que você não anda comungando? E por que você não fez a primeira Eucaristia? E por que você não vai se confessar para participar da comunhão? Por que você está faltando à missa? Né? Meu irmão, é muito sério. E aí depois ele fala, eu sou, eu sou o pão vivo descido do céu. Então aquele pão é vivo. E eu conto um milagre que aconteceu comigo. E foi numa missa, né? Foi um momento assim, tão profundo e tão bonito. Onde eu estava celebrando numa comunidade pequenininha. Né? Não era nem capela. Era um centro comunitário de São José. E ali na hora que eu estava segurando, apresentando, eis o Cordeiro de Deus. Eu senti o pulsar como se fosse um coração. Sabe quando você sente ali um coração batendo? Um coração batendo. E naquele momento eu fiquei emocionado, o comunguei, né? E eu falei, eu preciso falar. Eu falei, não sei se alguém aqui tem alguma dúvida de que Jesus está presente e vivo na Eucaristia. Mas aconteceu isso. Na hora que eu apresentei para vocês, né? Era como se eu estivesse segurando um coração que estava batendo. E ali para mim assim ficou muito claro. É o pão vivo. E acredito que se alguém tinha dúvida também, aquele foi o momento de poder acreditar verdadeiramente. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Não é alimento para o corpo. É alimento para a alma. Então, você precisa desse alimento para a alma. E a alma tem vida eterna. O corpo não. E o pão que eu darei é a minha carne. É interessante que quando a gente vai lá pegar o milagre de Lanciano, quando vai analisar aquela carne, fala que aquela carne, o pão que se transformou em carne, aquela carne é do miocárdio. Da parte do coração. Quem comer. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida no mundo. Então, que... que você possa buscar verdadeiramente a Eucaristia, se alimentar deste pão vivo descido do céu. Você não sabe o que você perde por não participar da Santa Comunhão. Se você soubesse, você jamais deixaria de participar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.